Acordo mais um dia A felicidade está em coisas simples Como seus gestos de amor Mesmo neste mundo de ilusões Eu não vou me render às tentações Porque eu quero acordar com você Quero sorrir com você Quero estar com você Meu amor, quero viver com você E quem me derá saber Todos os mistérios de uma mulher Para poder ser O que de mim você quiser Envolvidos nesse sentimento O bem que me faz sentir a cada momento Porque eu quero acordar com você Quero sorrir com você Eu quero sim Quero estar com você Quero viver com você E toda vez que eu parto Te levo sempre ao meu lado Lembro de nós em nosso quarto E o meu coração fica todo de um apertado Quantos dias de voltar E poder te reencontrar Porque eu quero acordar Porque eu quero acordar com você Quero viver com você Quero estar com você Princesa Quero viver com você Porque eu quero Quero amor Porque eu quero Porque eu quero 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 amor E eu quero Porque eu quero Que eu quero